Quanto tempo leva para um asteroide imenso atingir a Terra? Em um artigo publicado na The Conversation, o cientista Stephen Tingrey respondeu essa pergunta. Ele explica que a Terra recebe colisões frequentemente de rochas menores, que em sua maioria, por serem mais fracas, assim que atingem a atmosfera, já se desintegram sem sequer atingir a superfície terrestre. Acredita-se que há cerca de 65 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, o que resultou em uma série de eventos que culminaram na extinção dos dinossauros não-aviários. O tamanho desse asteroide foi estimado por conta de uma cratera gigantesca que foi descoberta na península de Yucatán, no México. O impacto provocou uma enorme explosão, liberando uma quantidade colossal de energia. Isso gerou incêndios florestais, terremotos e tsunamis devastadores. E segundo o estudo citado no início do vídeo, asteroides com 10 quilômetros podem demorar 200 milhões de anos para colidir com a Terra. Assim, caso ainda estejamos aqui, é bem provável que já teremos tecnologia para desviar ou destruir um asteroide grande como este que esteja em rota de colisão com o nosso planeta. E aí O que é isso?